Nós estabelecemos alguns pré-requisitos para votarmos a LDO 2015. Primeiro, o compromisso do governo de que ao final de 2015 não vai se propor alteração na própria LDO, como ocorreu em 2014. Segundo, que o próprio ministro da Fazenda, indicado Joaquim Levy, venha assumir os compromissos públicos diante da sociedade e do Congresso Nacional. E terceiro, que a LDO tenha como base de duodécimo para ser cumprido na ausência da lei orçamentária anual, então somente recursos para custeio e manutenção da máquina, inclusive os gastos com o pessoal. Investimento vai depender basicamente da aprovação da lei orçamentária anual, se dando ainda este ano ou no início de 2015.